E com transações mais rápidas do que você na cama, Rei dos Coins oferece praticidade e agilidade na hora de você comprar a Gift Card e colocar a Cash no joguinho Falou em Gift Card e Cash em jogo é na Rei dos Coins Link na descrição E pra você que gosta de energético e tá querendo economizar chega a hora de você conhecer a Rock's Energy que são energéticos de sabores variados inclusive tem dois sabores meus o Laranjada Larapia e o Confusão Larapia com 15% de desconto se você usar o cupom Larapia em toda a linha Rock's então já sabe, tá querendo economizar e pegar energético de diversos sabores só no Rock's Energy Pra você andar bonito, maravilhoso e sentimentalista só usando as camisas do SMzinho que estão sendo confeccionadas pela loja loja.com.br barra SMzinho já entra e fica de olho em todas as coleções lembrando que a gente sempre tá renovando e não perca nenhuma promoção já clica aqui na descrição pra ficar ciente Então quer dizer que o Most Wanted é ruim Ai, os caras ficam capazes mesmo Sim, né? Você tá bem, meu amigo Romulo? Gosto de você, viu, cara? O bom de 2015 O bom é o que não existe, né? Mas o que determina o jogo de coisa ruim? São carros correndo, véi Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí . 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 Tem um carro correndo, pô! AAAAAH! O viado! AAAAAH! Tá, Bruno! Hahahaha! 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 Vé, por algum momento eu pensei que a missão ia se concluir só por causa disso, véi! Ah, eu gosto de videogame, véi! Um... O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Devemos! O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Fui. Chega para o seu negócio. Fui. . 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 É isso mesmo Posso Ah, iiii, papai, iiii, eu jogo demais O nome dele sai entender a gameplay, caralho Bate-me não, filha da puta Vai pra cá, vai pra lá Aqui pra acompanhar, né O que é só que eu acompanhe, né, véi? De frente, véi, penga Vamos lá Rua da peste, que nem gato Cai deitado não, véi Taxi Pois é, Zezinho É que manobra Doida do caralho De frente 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 Porra, o Snap ali é bom Caralho Cabalinha me implou demais Eu sei que o cara tá fugindo, o que eu posso fazer? Ele tá fugindo, beleza Você não precisa de um básico, não Ei, esse foi na cabeça dele, hein, véi Eu tenho um básico Eu tenho um básico Quem é o que você achou? Né Né Os rafos são prontos! Os rafos são prontos! Os rafos são prontos! Os rafos são prontos! Reload! Get out of shape! Ah, ele não morre, velho Eu tenho que seguir o padrão do videogame O padrão do videogame É esperar no último momento pra matar ele Tá ligado? Tá ligado? O que é o cara que temos aqui agora? Ele está chegando esse caminho! Tentando escutá-lo! Ele está na minha volta! Vocês brunos precisam de ajuda! Aventure do 30 mil. Aventure do 30 mil. O que é isso! Aventure do 30 mil. Eu queria pegar o carro e sair atropelando os caras E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, gente! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O que é isso? 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 Não posso não FM tentar? O que é isso? 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 Aqui... O que o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu tô sem recurso, meu Deus, né? Não tem nada pra mim aqui, velho. Não tem nada pra mim, velho. Gah! Oh, shit! Eu trouxe você! Qual é a faculdade, Lucas? Aqui! Vamos lá! Reloadinho! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ele vem aqui! Vamos lá! 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 Fim! Fim! Burn him! Fim! 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 Smaio! Fim! 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 Meu Deus, velho... meu jesus cara essa parte aqui ta foda, ta foda, ta foda, ta foda, ta foda, não ta fácil não cara eu tenho pouco recurso vei, direito entendi, cara é só estudar vei, a unica que eu lhe digo é esse estudar não 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 eu vei eu eu vei eu vei O QUÊ? Foi só um, cara? Não, tá errado! PORRA! A CIDADE NO BRASIL Terажiro que algo leve! Muito obrigado! É Dali pega Já entendi o motivo todinho O meu grande O único problema é aquele cara lá de cima Não, estou tranquilo Não, não é Não, não é Não, não é Falta véi Vai tomar no cu Vou ter que fazer a gameplay aqui véi É foda Vou ter que jogar Eu não queria fazer a doideira que eu queria fazer não Tava torcendo pra não ter que apelar o jogo Vai Sobrou Sobrou Beba Não tinha usado essa porra não Esqueci dessa merda véi Agora é um pouco Bota a cara vai O que foi? Tem que fazer uma parada aqui, infelizmente. Não, não, não! 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 Não, não, não! Não, não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, não, não!